No programa, vamos colocar a cidade em destaque. Márcio S, o repórter Boma Bessa, girando pela cidade. E hoje, eu estou aqui na praça, em frente a um hospital particular aqui, próximo aqui a Miguel Sutil. A gente recebeu muitas reclamações, muitas fotos lá na produção do resumo do dia, mostrando que a praça aqui está abandonada, lixeiras quebradas, e aí o lixo tomou conta dessa praça aqui. Jota, vamos mostrar? Está aqui, lixeira aqui, né? Então aqui, olha só, já um lixo aqui em cima do banco. Também as pessoas, será que não tem a mão para pegar o lixo dali, né? Vamos vendo aí como é que está a praça, né? A praça aqui chama-se Praça Miguel B. Maluf, né? Deve ser uma homenagem à família Maluf aqui. E aqui, ó, a gente começa a ver a sujeira aqui na praça, realmente. Tem máscaras ali, ó, máscara da Covid. Copo aqui de Burger King. Não vieram varrei aqui também, é que a prefeitura não passou. Copos ali, né? E o que tem aqui de lixeira, também parece que não estão passando aqui para recolher. Porque está aí, ó, uma quebrada aqui, ó. Não tem, está aqui. E aqui, ó, uma das coisas que chamam mais atenção, olha só. Uma máscara. Isso aqui não pode ser jogado assim, isso aqui é um perigo em tempos de Covid. Está aí, ó, bancos aqui também, alguns bancos, né, já rachados aqui, enfim. Realmente está precisando de uma manutenção aqui na praça aqui. Entramos aqui, ó. Aqui, ó, o cidadão também, ó, para o carro na rampa. Aí que eu falo, né, cadê o espírito cívico, né? Para o carro na rampa. Aqui vem muita gente no hospital. E aí, um cadeirante que vem aqui. Como é que ele vai subir? Cadê os amarelinhos nessa hora? Aí os amarelinhos nessa hora não aparecem, né? Olha aqui também, isso aqui, não sei o que que é. Está jogado aqui. Será que é uma obra de arte aqui em frente ao hospital aqui na praça aqui? E aqui também está correndo um esgoto aqui, ó. Em frente ao hospital aqui. Isso aqui não é água, isso aqui é lama, isso aqui é esgoto. Rapaz, e essa praça aqui está meia suja, né? Meia feia. Está feia? Meia abandonada, né? E aí, não tem lixeira? As poucas que tem quebradas? É, tudo quebrado mesmo. Quando que eu vejo, um pouco quebrado. Você sempre passa por aqui? Sempre venho aqui, eu não sou daqui, sempre venho, mas está bem feio. O que você acha aí? Prefeitura está precisando ou o povo também que precisa ter um pouco de civilidade? A contribuição do ser humano, né? O cara quer fazer a parte que tem, fica mais em conta as coisas. Não vai ficar tão bagunçado. Essa é a triste realidade aqui, dessa praça aqui, Miguel Maluf, próximo a um hospital particular aqui. Alô, alô, prefeitura, serviços urbanos, Lipurbe, enfim. Dê uma passadinha aqui na praça, aqui em frente ao Hospital Santa Rosa, porque aqui está precisando. Daqui a pouco vai ter só lixo, não vai ter mais lugar para as pessoas nem sentarem nos bancos. Dê uma passadinha aqui na praça.